oi galera tudo bem mas muito tempo que eu não gravo nada aqui no canal né mas como já é de costume vocês gostarem de vídeos tipo como a minha bolsa como eu organizo a minha bolsa enfim né fazer um bem rapidinho de como que tá as minhas coisinhas ali ó trabalho faculdade como que eu organizo então geralmente eu pego uma bolsa bem maior para conseguir colocar todos os materiais que eu utilizo na faculdade então eu coloco tipo uma bolsinha né vou mostrar para vocês rapidinho eu chego ali já já e aí vai dar certo tô saindo de casa para ir para o trabalho e já já chego lá e mostro para vocês então hoje é bem cedinho nós estamos saindo de um feriado tipo de 7 de setembro então tem muita preguicinha aqui nesse corpítio não só no meu como de todas as pessoas que estão indo trabalhar hoje né de comum hoje eu nem passei um barra indo na cara que eu não tô afim eu não tô falando não conta eu não tô comigo para passar barra de uma cara porque tempo é péssimo a água lá por lá então tipo assim gente a vida é isso tá tudo certo meu trabalho acabei de sair do apartamento sabe o tanto que é rápido chegar no trabalho que é na esquina de cima só que o problema aqui é tipo assim ó muito perigoso E aí por ser perigoso Às vezes eu nem coloco o cinto de segurança Por ser perigoso a gel Pra entrar Aí Fica difícil, né Deu tipo atravessar a gel Vou mostrar um pouquinho pra vocês Do tranço Que eu já peguei Eu acabei de sair do apartamento Aqui é desse jeito A rotatória tá lá à frente O povo cortando aqui Pra chegar lá mais rápido Lá no retrovisor tem gente atrás Gente atrás daquele outro carro E lá à frente A gente tá passando aqui esse caminhão lá no canto É onde a gente vai fazer a rotatória Então galera Tem muita Muita, muito, muito trânsito Pra essa região de cá Daqui, né Mas tá tudo certo Enquanto isso Vou falando um pouquinho De como que eu organizei Aqui a bolsa, né A minha bolsa Eu tive que pegar uma bolsa maior Tinha uma menorzinha E essa menorzinha Ela tava cabendo Todos os materiais Que eu tava utilizando Pra faculdade Então o que eu fiz Eu peguei Uma mochila maior Né E nessa mochila Eu coloquei os materiais Que eu utilizo Com mais raridade Dentro da faculdade Mas claro Deveria ser os principais Que é um estetoscópio Que eu comprei Na Shopee Se vocês quiserem Deixa aqui embaixo Que eu vou fazer Toda a resenha dele Né E quanto que eu paguei E tudo certinho Daí faço a resenha Toda pra vocês Se vocês tiverem interesse Tem também Meu jaleco da faculdade Né Esse jaleco da faculdade Já é de um tempinho Né Desde quando eu comecei O primeiro período Eu já tô No meio da faculdade Graças a Deus Então passou muito rápido Muito rápido mesmo E É Deixa eu ver aqui O que mais Eu tenho que falar pra vocês Ah tá E nessa mochila Eu coloquei todos esses materiais Né Futuramente O que que eu vou fazer Eu vou comprar Eu vou comprar um Eu vou comprar Os materiais de pin Como pinça Né Esses outros materiais Que são utilizados Mais dia a dia Né Pra cirurgia Aí esses materiais Eu vou deixar eles Mais reservados Claro Fica tudo lá No porta-mala Do meu carro Porque eu guardo Dentro Dessa mochila Que eu tô falando Pra vocês Então Toda vez que a gente Vai pra aula de laboratório Tem a necessidade De ter esses materiais Então às vezes Se eu não tiver Se eu não tiver subido Pra aula Tipo só tem a necessidade De eu ir lá No carro buscar Porque já fica Dentro do carro Então não tem esse problema De falar assim Ah não vou fazer aula Porque Isso, isso, isso Então já fica Dentro do carro Entendeu Dentro Da minha Muxila Da minha bolsa Né Bolsa de mão Que eu levo pro trabalho Enfim E De lá já vou Pra faculdade Tem alguns materiais Né Que é Uma pasta Com vários artigos Né Que eu Imprimo Que é uma pasta vermelha Essa daqui Essa pasta vermelha Tem o meu caderno Né Que é de comum Um caderno De dez matérias Que eu divido Nessas matérias aí Dentro da faculdade Pra conseguir consolidar E aproveitar Melhor que o professor Fala dentro da aula Fora os slides Que também são Copiados aqui Nesse caderno Enfim É Levo duas bolsinhas Cheias de caneta De tudo Porque eu também Uso no trabalho Então acaba Que fica Algumas lá no trabalho E sempre tem Reserva Dentro da minha Carteira Dentro da minha bolsa Tem a minha carteira Né Que é de comum Ter dentro da bolsa E tem uma necessaire Que tem Vários produtinhos Pro rosto Né Pras mãos também Pra hidratação Das mãos Que é muito Essencial Que isso aconteça Né Então assim A minha bolsa Ela é bem Resumida Mas Ela é bem Complementada Também Então acaba Que Todos os materiais Que eu coloquei Aqui dentro Foi de suma Necessidade Gente O trânsito Todinho Que eu tô pegando Aqui É na mesma esquina Da minha casa Tá Na mesma esquina Da minha casa Vou mostrar aqui Pra vocês rapidinho Esse é o caderno Esse daqui É a pasta Que eu tenho um monte De artigo Que eu leio Que a professora Disponibiliza Aqui tem um livro Que é de costume Eu leio diariamente É um livro muito bom Reflexões da Alma Do lado de cá Do lado de cá Não tem nada Do lado de cá Tem carregador Uma quininha Que eu passo cartão Dos produtinhos Que eu vendo E aqui tem uma necessaire Que é de comum Com alguns produtinhos Que eu utilizo Pra passar no rosto Enfim Ingratação De maneira geral Ali tá meu bolinho De café da manhã Meu almoço Meu carregador Né E vou ter que pegar A tampa da vasilha Que caiu no chão Né Que eu não sei Olha lá A tampa da vasilha Que caiu A hora que eu Né Fui virar o carro Né